De volta para falar sobre o coronavírus mais uma vez. O interior de São Paulo ainda não registrou nenhum novo caso suspeito da doença. Seguem então ainda a investigação, aqueles dois em Paulínia e um em Americana. A partir de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre essa doença aqui no Bande Cidade 1ª edição. Vamos falar com a Lucimeire Ramalho, que é que vai trazer esses detalhes para a gente. Boa tarde, Lucimeire. Oi, Felipe. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente isso, né, Felipe? Muita coisa tem sido falado aí a respeito do coronavírus, tem gerado pânico aí para muita gente, né? Não se sabe o que é verdade, o que é mentira. Para sanar um pouquinho dessas dúvidas aí da população, a gente vai conversar agora com a doutora Irene da Rocha Haber, ela que é médica infectologista aqui do Hospital PUC Campinas, para tirar um pouquinho dessas dúvidas. Doutora, boa tarde para a senhora. Começar falando um pouquinho a respeito de máscara, né? Muita gente está correndo aí para as farmácias em busca de máscara. Há necessidade desse uso já agora, tanto para a população, tanto para o pessoal que trabalha nas unidades de saúde? Não, na verdade, no momento não tem essa necessidade, né? Não precisa utilizar a máscara. Quando for necessário, com certeza isso vai ser informado pelas agências de saúde. E a máscara, ela oferece uma proteção parcial. Por quê? Ela, depois de duas horas que você está respirando com a máscara, ela não se torna mais útil. Então, você está usando uma máscara e que não está te ajudando em nada. Ela causa desconforto e uma falsa impressão de que você está se protegendo. O que de fato vai te proteger, que isso protege para qualquer infecção viral respiratória, é higienizar bem as mãos. Então, utilizar água e sabão com bastante frequência ou álcool gel, né? Que a gente teve o hábito de utilizar quando teve o surto de influência, H1N1 em 2009. Vamos voltar, recorrer ao álcool, utilizar várias vezes durante o dia. Que isso é uma coisa que tem uma eficácia comprovada. E, doutora, falando um pouquinho com relação à doença, né? A pessoa, de repente, está com um pouquinho de tosse, um pouquinho de febre, já acha que está com o coronavírus. Se essa pessoa não teve contato, não foi para a China, não teve contato com ninguém que foi, ela pode ficar tranquila, né? Não tem como ser o coronavírus, né? Não tem como ser coronavírus, né? Por enquanto, a área restrita de preocupação é a China, que é onde tem a maior parte dos casos no mundo. Se isso modificar, isso também vai ser orientado, enfim. No momento, é isso. Então, se você tem tosse, se você está com febre, muito provavelmente você está com uma infecção viral por um outro vírus. O coronavírus ainda não chegou aqui, possivelmente chegue, mas a gente está preparado para suspeitar desses casos e cuidar dessas pessoas. Doutora, falando um pouquinho do carnaval, que a nossa festa aqui do país está chegando aí, né? Há um risco de alguma contaminação em março? As pessoas devem evitar ou podem participar da festa? Não há esse risco tão grande? Como as pessoas devem fazer? Eu não acho problema. A gente tem um fluxo muito grande de pessoas no carnaval, há muitos estrangeiros que vêm para o Brasil, eu não vejo problema. Esses cuidados você vai ter que ter sempre. Então, a higienização das mãos, tudo o que me preocupa mais no carnaval, é a transmissão de doença sexualmente transmissível, que acaba acontecendo. Mas o coronavírus é uma realidade, a gente tem que estar preparado. Não já, não aconteceu ainda, mas se acontecer, a gente não precisa ficar histérico, né? A gente está informando, vocês estão o tempo todo levando a informação à população, então não tem por que se preocupar. Ok, doutora, obrigada pelas informações. Felipe, então é isso. E só lembrar para vocês que aqui foram apenas algumas dúvidas que a doutora Irene tirou da gente, né? Nós já gravamos várias outras dúvidas aqui que vocês vão poder acompanhar no Bande Cidade, segunda edição, a partir de hoje. Então, fiquem ligadinhos lá, que se tiver alguma dúvida, com certeza, a doutora Irene vai sanar todas as dúvidas aí a respeito do coronavírus. E o principal, né, Felipe, que ela disse aqui para a gente, não há motivo para pânico nesse momento. A gente tem aqui no Brasil apenas casos suspeitos, nenhum caso confirmado. E se vier a confirmar algum caso, como a doutora disse, o país está preparado aí para receber e tratar esses casos também, né? Eu volto com você. E a letalidade, Lucimeira, é muito baixa ainda. Obrigado pelas informações.